Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Nos últimos anos, alguns países, principalmente aqueles situados no continente asiático, adotaram medidas de controle demográfico. Muitas vezes, o Estado determinava o número de filhos que um casal podia ter. Singapura é um dos principais exemplos, já que, na década de 1980, incentivou os casais do país a terem, no máximo, dois filhos. Esse cenário, contudo, não se sustentou por muito tempo. Isso porque, em 1987, o Estado passou a incentivar um maior número de filhos por casal. E esse não é um caso isolado. Muitos países tentam manter sua população estável, a qual não pode ser composta, nem por indivíduos demais, nem por poucos, já que os extremos são considerados prejudiciais para a economia. O controle demográfico dos países é realizado de acordo com projeções realizadas por importantes órgãos internacionais, como a Organização das Nações Unidas, ONU. No entanto, esses dados se mostram controversos, uma vez que as projeções variam de acordo com as técnicas utilizadas. Segundo a ONU, o mundo deve atingir quase 11 bilhões de habitantes até 2100. Por outro lado, grupos de pesquisadores indicam que a população deve chegar a 9,7 bilhões até 2070 e, a partir disso, diminuir. A divergência nas projeções é prejudicial para governos e organizações que desejam se planejar para o futuro. Por isso, a indicação mais importante é focar os esforços na análise dos dados atuais, por meio de pesquisas e levantamentos, como o censo demográfico realizado no Brasil. Censo populacional a partir da análise de dados assertivos do presente, é possível chegar a conclusões mais pontuais sobre o crescimento demográfico futuro. Contudo, essa tarefa tem sido dificultada, especialmente em decorrência da pandemia, que comprometeu a realização de levantamentos geográficos em geral em todo o mundo. Mesmo assim, no início de 2021, alguns países divulgaram os resultados de suas pesquisas demográficas. Os Estados Unidos e a China, por exemplo, mostraram níveis baixos recorde de crescimento populacional. Apesar de os dados chamarem atenção, já eram esperados por alguns pesquisadores. A análise dos dados presentes é uma boa forma de realizar previsões futuras, mas não deve ser considerada totalmente assertiva. Isso porque existem acontecimentos que não podem ser previstos, como a pandemia de Covid-19, que teve grande impacto sobre o número de habitantes da Terra. Dessa forma, o que podemos esperar é a divulgação de dados mais recentes. Com isso, será possível visualizar a situação atual e, quem sabe, estabelecer uma projeção realista sobre o que o futuro reserva para a população mundial. Asterisco, asterisco, asterisco Fabiano de Abreu Rodrigues, colunista do Mega Curioso, é doutor e mestre em ciências da saúde nas áreas de psicologia e neurociências com o título reconhecido pela Universidade Nova de Lisboa. PhD em neurociência pela Logos University International City University. É também mestre em psicanálise pelo Instituto e Faculdade Gaionesco, pós-graduado em neuropsicologia pela Cognos em Portugal, e em neurociência, neurociência aplicada à aprendizagem, neurociência em comportamento, neurolinguística e antropologia pela Faveni do Brasil. Conta com especializações avançadas em nutrição clínica pela Training Goals em Portugal, T-Electrical Properties of T-Neurons, Neurons and Networks, Neurociência em Harvard, Estados Unidos da América. É bacharel em neurociência e psicologia pela EBU e licenciado em biologia e história pela Faveni do Brasil, tecnólogo em antropologia pela Unilogos, Estados Unidos da América, com especializações em inteligência artificial na IBM e programação em Piton na Universidade de São Paulo, USP, e MBA em psicologia positiva na Pontifísia Universidade Católica, PUC. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada! Até logo! Tchau! Tchau!